Olá, hoje as pessoas estão a reagir demais ao registro de Half-Life 3, assim como a Sony já registrou o PlayStation 5, PlayStation Cloud, Last of Us 2 e Last of Us 3. Bem-vindos à ZWAM News. Começando por tecnologia em geral, a Intensive Folding Week já está a meio e para comemorar o 13º aniversário de um projeto que salva vidas usando apenas o nosso processador, a equipa da ZWAM conta agora com 89 membros ativos, a produzir mais de 70 bus por dia, estando no momento desta degravação com 1.459.678 work units processados desde a existência. Passando para a hardware, no seguimento do lançamento do ótimo G2, a Senata Puroquia LG está a planear anunciar o ótimo G Flex, o primeiro equipamento móvel da marca com um ecrã curvado. Este tipo de tecnologia não é novo na marca e esta já tinha feito uma demonstração numa televisão de 55 polegadas. No entanto, a notícia de um smartphone com um ecrã curvado de 6 polegadas é apenas um apuramento da Senat e ainda não existe palavra oficial da LG. A placa gráfica R9 da AMD está a fazer sucesso, depois da TechPowerUp ter testado Tomb Raider na resolução 5760x1080 e tira obtido por vezes 25% mais na performance do que a GTX Titan. E recentemente, a NewX escondeu no seu site o preço desta placa que é 729 dólares, menos de 200 dólares do que o preço da Titan na sua fase inicial de vida. Entre hardware e software, antes do Kickstarter suportar projetos na Europa, a Indiegogo era o seu equivalente. E ainda hoje, a Indiegogo ainda é Indiegogo para a frente. Nesta plataforma, surgiu recentemente uma proposta para um pedaço de hardware de nome Telespec. Este dispositivo, em conjunto com uma aplicação para smartphone, permite aos utilizadores saber qual é a quantidade de ingredientes que a nossa comida tem, apenas através de uma passagem com um laser que recebe os dados de reação dos fotões aos elementos químicos da comida, protegendo aqueles que não querem muito açúcar, que são intolerantes ao glúten ou a outros ingredientes. O Telespec deve ser lançado no final de 2014 e a página da Indiegogo menciona que, mesmo não recebendo todos os fundos, o projeto vai para a frente. Passando para a software, na passada quinta-feira, a Adobe foi alvo de um ataque informático. A empresa confirmou agora que 2.9 milhões de utilizadores viram a sua informação comprometida, incluindo números de cartão de crédito e palavras-passes. A Adobe também confirmou que, com o ataque, também houve acesso ao código-fonte de programação do CloudFusion, Acrobat e CloudFusion Builder. E, aos clientes que foram prejudicados com este ataque, terão acesso a uma subscrição de um ano da Adobe. O Twitter começou esta semana a preencher os papéis para uma oferta pública de inicião de aquisição de ações da empresa. Com 215 milhões de utilizadores ativos, pretende arrecadar 1.000 milhões de dólares a partir de Fevereiro de 2014. Com mais de 1 milhão de descargas feitas, a aplicação Facebook Home foi atualizada. Esta aplicação substituiu o ecrã de bloqueio de menu. E agora, com a atualização, é possível deslizar entre as fotos dos nossos amigos, sejam elas no Facebook, Flickr, Tumblr, Pinterest e Instagram. Bastante para isso, ligar as contas da aplicação. Há duas semanas do lançamento do Windows 8.1, a Microsoft lançou novas informações sobre a aplicação Outlook no sistema operativo. A nova atualização permitirá aos utilizadores deslizar e-mails entre pastas, organizar automaticamente newsletters e promoções, e será otimizado para tablet. Antes de gaming, pensem nisto. Em Call of Duty Modern Warfare 4, descobrimos que Sgt. Soap tinha um irmão gêmeo, que voltou para o vingar. E neste próximo jogo, poderemos contar com a ajuda de um fiel porquinho da Índia. Embora este jogo provavelmente nunca venha a estar disponível, poderão ir a Tropical Price e comparar o preço que ele teria em todas as lojas Amazon à vossa volta. Vão a tropicalprice.com e comecem já a poupar. Saltando para a gaming, o presidente da Rockstar, Leslie Benzies, confirmou a existência de um GTA 6 e que já existem ideias para o que será. Falando para a develop, Leslie explicou que as ideias para GTA 5 também começaram logo depois do GTA 4, mas que apenas dois anos depois se começou a desenvolver o jogo. Leslie também explicou que originalmente era San Andreas que deveria ter três personagens com três cidades diferentes, mas isso na altura era tecnicamente impossível. Durante breves momentos, a Ubisoft adiciona na sua loja online as especificações para Watch Dogs. E estas incluem, no mínimo, a presença do Intel 4-Core Q6600 com uma GTX 460 e 4 GB de RAM. E sendo recomendado um AMD Octo-Core com uma 7850. Para aqueles que gostam de fazer doações como o Humble Bundle, esta semana podemos contar com um novo pack. Para quem não sabe, Humble Bundle é um conjunto de jogos, DVDs ou músicas que são oferecidos a cada pessoa que faça uma doação. Esta semana podem contar com o novo bundle semanal que inclui seu Prime Commander, Red Faction Guerrilha e Darksiders 2. Sendo para isto ser necessário fazer uma doação de no mínimo 1 dólar ou 6 dólares para ter todos os jogos. Para terminar, Tom Clancy faleceu aos 66 anos. Tom Clancy foi o responsável por sucessos como Ghost Recon, Rainbow Six e Splinter Cell. Sendo em 2008 que a Ubisoft adquiriu todos os direitos para usar o seu nome em futuros jogos. Tom Clancy faleceu num hospital perto de casa depois de uma pequena doença. E por hoje é tudo. Eu sou o Show e vocês estiveram com a Zoal.